E agora eu quero mostrar pra vocês o trabalho da Ana Cláudia Eu vou mostrar porque ele é considerado a melhor madrinheira do Brasil E em cima do animal o cowboy tá dando tudo de cima Olha o tanto de tranco que ele toma, ele sobe com arreio E agora eu vou mostrar pra vocês